Oi, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ai, que legal saber que vocês estão bem. Garrafinha aí próximo de vocês, como em água, fiquem hidratados, certo? E quando a gente fica hidratado, melhor a gente pensar, porque o cérebro também precisa ficar hidratadinho. Vamos lá, para a nossa aula, 114, dia 5 de julho, segunda-feira. A área de hoje, 30 de manhã, contendo a rua Espaço Público. Quem conhece essa imagem aí? Que cidade é essa? Hum, muito bem! Marca aí no seu calendário, ó, dia 5 e vamos lá. Espaços Públicos. Nós já estudamos Espaços Públicos. Agora nós vamos ver um pedacinho do espaço público chamado de rua. Aprendemos que os espaços Públicos em uma cidade são administrados pelo governo e as ruas fazem parte desses espaços. Cabe ao governo a construção e manutenção dos espaços públicos e a população cabe preservá-los. Eu e você, nós preservamos e o governo constrói e faz a manutenção. Olha só essa história. Iara recebeu uma imagem de sua tia Confeição, pedindo que ela fosse passar o dia na sua casa. Ela anotou o endereço e no outro dia pegou o carro e partiu. Ao chegar no bairro, teve o maior trabalho para encontrar a casa da sua tia. Você sabe por quê? Olha aí a imagem. O que falta para Iara identificar a rua da casa da sua tia? Presta bastante atenção aí. O que está faltando na imagem ao lado? Não tem placas que indicam o nome das ruas. O governo tem que finalizar as ruas da equidade. Isso facilita com que as pessoas que estão transitando, os motoristas, os pedestres, encontrem as ruas mais rápidas. Demorou um pouco, mas Iara encontrou a rua e passou um dia agradável com sua tia Confeição. Iara teve dificuldade em encontrar a rua da casa da sua tia porque não tinha as placas de identificação com os nomes das ruas. Elas são necessárias para orientar as pessoas que transitam os pedestres, principalmente aquelas que não são daquele local, bem como auxiliar o serviço dos carpeiros, dos empregadores, dos motoristas de aplicativo e dos motoboys. Por isso, aquela plaquinha com o nome da rua é tão importante. Se a sua rua não tem uma placa de identificação, é necessário que você recorra àquele que é, por lei, o responsável por colocar as placas nas ruas. Você lembra quem é quem cuida, quem administra os espaços públicos? Muito bem, é o governo. E quem cuida da cidade é o governo municipal. Olha só, são essas plaquinhas aqui. Rua João Carneiro, Avenida Eduardo Brito, Rua Presidente Varda, Rua Afonso Pena, uma placa de ônibus. Essas são as finalizações necessárias que funcionam para quem transita e para quem está de casa. Muitas das vezes, essas placas estão no início ou no final da rua. Então, antes da gente acionar a prefeitura, falando que não tem a placa, a gente tem que saber que na nossa rua tem uma placa e onde ela está. Geralmente, nas ruas, as placas estão assim, ó, presas bem no início, numa casa de espina ou nesse masturzinho, tipo um pequeno poste com as placas orientando qual é a rua, qual é a avenida. Ao voltar para casa, Iara cruzou a avenida principal da cidade e não conseguiu desviar do buraco e acabou furando o pneu do seu carro. O carro que você está, pois é, aconteceu com ela, a rua não está bem conservada e está precisando de manutenção. Essas imagens são da nossa cidade, todas a própria gola do jornal da cor da cidade. No bairro Mangabeira, no bairro Feira 10, na rua João Evangelista, no centro da cidade, no bairro Novo Horizonte, Os problemas estruturais das ruas, buraco, lixo, mato, sinais de trânsito apagados, entre outros, é responsabilidade do poder público. A população, a preservação para o seu próprio bem-estar. Olha só, todos esses problemas que nós vimos aí, ruas nos buracados, ruas com lixo, faltando sinal de trânsito, todas essas coisas, é responsabilidade do poder público colocar, arrumar. A população preserva aquilo que foi construído e aquilo que foi consertado pela prefeitura. Se a prefeitura constrói e conserta, e a população não faz a parte dela, a rua nunca vai estar em boas condições de nós pedestres andarmos ou dos carros transitários. As ruas da minha cidade. Quem reside em Feira de Santana, com certeza, conhece esse lugar dessa foto que a setinha amarela está apontando. Olha só. Aqui ao lado, tem um mapa. Esse mapa a gente encontra na internet. Ou, em uma agenda dos Correios. Os Correios têm um livro com a Feira de Santana, toda mapeada desse jeito. Aqui está a representação das ruas que compõem esta parte da cidade. Aqui você está vendo a foto e aqui você está vendo o mapa. Essas coloridas são as avenidas. São as ruas mais largas, como é a Presidente Dutra, Getúlio Vargas, João Durval. E aquelas ruas brancas, ali são as ruas mesmo. Os espaços retangulares, coloridinhos, eles são as partes construídas. São os quarteirões, as quadras, onde tem as casas e as ruas. Moradias, hospitais, escolas. E os lugares onde as pessoas trabalham, onde se vivem, estão localizados nas ruas da cidade. Olha só que lindo. Residências, hospital, escola, comércio. Então, todas essas construções, elas fazem parte do espaço público chamado rua. A rua é um espaço público e coletivo destinado para o trânsito de veículos e de pessoas. Espaço público e coletivo significa que muitas pessoas vão utilizá-la ao mesmo tempo. As ruas também são utilizadas como espaço de lazer e de socialização e manifestação cultural. Na rua, acontece de tudo. Você pode brincar de bicicleta, jogar bola, brincar de amarelinha ou outras brincadeiras. Aqui é uma rua onde, no dia de feriado do Corpus Triste, faz-se os tapetes de cores pelas ruas da cidade. Infelizmente, por conta do Covid e esse momento de pandemia, nós não tivemos os nossos tapetes na avenida. Mas isso é uma prática muito comum. Mostra que a rua, além de ter um espaço público e coletivo, também é um lugar de manifestação cultural. O desfile do 2 de junho, que estão nas ruas de Salvador. E aqui tem o bando anunciador. E ali atrás, é a nossa igreja Matriz, em Serra de Santana, na rua Conselheiro Franco. Também utiliza-se as ruas para manifestações culturais, como rodas de capoeira. Passeio ciclístico. Esse aqui é o passeio ciclístico da primavera, porque é da nossa cidade. Ali você vê, aquele prédio amarelinho, é a nossa prefeitura. E essas árvores fazem parte do estacionamento que fica em frente à prefeitura. Também teve a corrida Pink and Blue, aqui em Serra, onde as pessoas foram para a Rua Malhar. Então, a rua, além de ser um espaço público coletivo para carros e pessoas, serve para também manifestações culturais de socialização. E a rua possui nome, pois assim é mais fácil de localizar e diferenciar das outras ruas. Na história de Yara, Yara não conseguiu encontrar a casa da sua tia com facilidade, porque não encontrava a placa. Mas a rua tinha nome. E ainda contamos com o SEPE. SEPE significa Código de Endereçamento Postal, que auxilia os carteiros e os entregadores a encontrarem as ruas. Olha só. Aqui você vê o nome da rua e aquela bandeirinha ali, ó, é da nossa cidade. Essa foto é para que eu vou no blog da rua. Rua Palmeirindo, no bairro Conceição. E ali ao lado você vê o SEPE. 44-065-682. Ali é o SEPE daquela rua. Isso facilita as correspondências, o serviço dos carteiros e dos outros entregadores. E essa foto é para que eu vou do jornal Grande Bahia. Essa foto é do Osso do Meio. Aqui, ó, foi quando a Rua do Rosário recebeu a sua placa. Ó, Rua do Rosário, Campo Limpo, que é o bairro, e ali o SEPE. A nova cidade estava com um prefeito de identificação de ruas. Por isso que a própria, no começo, falou que se a sua rua não tiver a placa com o nome, a prefeitura coloca. Mas tem que saber que realmente na sua rua não tem a placa. Os nomes das ruas geralmente são uma homenagem a alguém importante na história da cidade, do país ou destaques das mais diversas áreas de atuação. Política, religião, educação, artes, esportes, indígenas e arrodescendentes, entre tantas outras possibilidades de homenagem. Aqui no bairro Cidade Nova, os nomes das ruas são em homenagem aos campeões da Copa do Mundo. Rebelino, Antônio Carlos, o bairro da Gabriela tem nome, as ruas tem nome de novela. O bairro dos Capuchinhos tem nome de Santos, de Freis. Então, as ruas são homenagem às diversas personalidades que atuam em várias áreas de qualquer área de conhecimento, área de trabalho. Uma pessoa que foi importante para a cidade. As ruas. Existem ruas com um trânsito de veículo mais intenso que outras. Mais intenso é maior, mais forte, mais movimentado. Olha só. A rua Conselheiro Franco, na Praça da Matriz. Ali você está vendo aquele prédio amarelinho? Acontece assim, ali ocupa o Centro Universitário de Cultura e Arte. E essas árvores aqui fazem parte daquela pracinha em forma de triângulo que tem distante com a igreja matriz. E essa rua aqui é um cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Avenida Presidente 2. Em algumas ruas, o trânsito de pessoas é bem maior do que de veículo. Nessa, nós vimos mais movimentos de carro do que de pessoas. Agora nós vamos ver o contrário. Nas ruas que são de bairros residenciais, as pessoas transitam mais. Ah, pronto, mas eu nunca vi pessoas transitando. Não precisa as pessoas estarem na rua. Os bairros residenciais têm menos movimento do que os bairros do centro da cidade, do que as avenidas principais. Geralmente, quem passa de carro nessas ruas são os próprios moradores ou o carro muda de aplicativo, o carro de entrega. Mas o maior movimento desses bairros realmente são dos seus moradores, das pessoas. Ou nos calçadões. Aqui é o nosso novo centro, o calçadão da Sala de Barbosa. Onde não existe o maior trânsito de pessoas do que de carro. O carro não passa nessa rua, nessa rua. Existem também as ruas recentes e ruas bem antigas. Aquelas que revelam o passado da cidade e a história da sua gente. As ruas antigas têm ruas que inteira que está desde a sua fundação. E as ruas recentes, a cada dia, são renovas. Porque a Sala de Campana tem crescido muito com a construção dos condomínios e os novos bairros. Então, essas ruas são recentes. Olha só. A rua Araújo Pinho dos Olhos de Águia. Essa foto é publicada no Jornal Grande Bahia. Esse é o casarão onde originou a nossa cidade. A rua Araújo Pinho, no bairro Olhos de Águia, é uma das ruas mais antigas da nossa cidade. A Pró, assim, o calçadão da Sala de Barbosa e agora a Pró, a Rua Sala de Barbosa. Em 1920, o mercado de arte, a Rua Sala de Barbosa. E olha só quantas mudanças ela passou. Essa foto aqui, a Pró já era na fila. Ela tinha seis anos. Tinha esses bancos em forma de S e eram jardins. Eram cheios de florzinhos. A avenida, a Rua Sala de Barbosa, passou por várias mudanças. E aqui é uma rua recente. A rua E-Sede, no bairro do Novo Horizonte. As ruas recentes devem ser a aumento dos condomínios e os conflitos habitacionais construídos nos últimos lugares. Como eu falei anteriormente. As ruas antigas, como a própria Rua Sala de Barbosa, revelam a história da nossa cidade. A rua era o e o clima a mesma coisa. As ruas antigas, elas contam a história. E as ruas recentes mostram o desenvolvimento e o futuro da nossa cidade. E tem perdido bastante. As ruas compõem a cidade, tanto na área urbana, quanto na área rural. Muitas vezes a gente esquece que na zona rural, lá no campo, na roça, existem as ruas. A gente fala muito da cidade e acaba distraçando um pouco a zona rural. Olha só. Aqui é a Matinha. Você pode ver as ruas, a Avenida Principal. Aqui você pode ver na quadra de uma escola. Rua dos Encantos, que é a rua que vai todo distrito de Jaíba. Aqui é no distrito de Humildes. Então, todos os espaços públicos, rua e avenida, estão presentes em todas as nossas cidades. Nas cidades que são litorâneas, ele tem ruas nessa faixa do litoral. Nas cidades que estão próximas de Rio, a mesma coisa. A rua é um espaço público coletivo que faz parte de todas as áreas do município. Quem é responsável pela manutenção das ruas? No início da aula passada, nós vimos quem são os responsáveis pelos espaços públicos. Então, quem são os responsáveis pela manutenção das ruas? Os espaços públicos são responsabilidade do poder público que arrecada o IPTU para melhoria da cidade. O IPTU é um imposto. Qual é a responsabilidade dos cidadãos que utilizam as ruas? Você sabe qual é a minha e a sua responsabilidade? É a apresentação dos espaços públicos que cabem às pessoas que utilizam esses espaços. Cada um de nós, na sociedade, tem uma responsabilidade. A do governo é a construção e a manutenção. E nós, cidadãos, que utilizamos esses espaços é a preservação. Então, um beijo na preparação e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.